É só de coração, viu? Os casais apaixonados. Foi Deus que colocou você na direção Que fez soar as notas da atenção Que compôs a nossa história de amor Foi Deus que fez nascer um brilho de um olhar Que fez um beijo nosso amor calar Um som que faz a dor da solidão Só você É quem me faz sonhar, me faz querer Só você É quem consegue me entender Só você Eu quero o meu coração pra você Eu consagrei o meu amor Só pra você Os nossos sonhos nunca foram em vão Nunca vão terminar Pois o que Deus uniu Nada vai separar Como eu te amo Como eu te quero Todos meus sonhos Eu te entrego Deus se desenhou Deus criou você E deu pra mim Eu te amo assim Te amo assim Eu te quero assim Como eu te amo Eu te amo Eu queria que vocês cantassem comigo pra ajudar o meu É um karaokê imenso 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 Como eu te amo Como eu te amo Como eu te quero Como eu te quero Todos meus sonhos Eu te entrego Deus se desenhou Deus criou você E deu pra mim Eu te amo assim Eu te amo assim Eu te amo assim Eu te quero assim Eu te amo 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 assim Deus criou você Eu te amo assim Eu te quero assim Te amo Te amo